Chuga, meu querido, eu tenho algo muito importante pra te falar. Oi, oi, Seruginha e Seruginha, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Cherryland. E sim, galera, é isso mesmo que vocês viram no título. Chuga está me abandonando. Ele que está me abandonando, gente, não sou eu. Porque ele é sempre grosso comigo. Ele não é carinhoso comigo. Então, Chuga, com licença, eu vou te pôr pra fora agora, querido. Vem cá. Tô tentando empurrar ele. Por favor, por favor, Chuga. Vai embora, não te quero mais. Como que você para deles, gente? Eu quero separar desse homem, não aguento ele mais, não. Eu quero um homem romântico, carinhoso. Você não faz nada. Você ainda é grosso comigo. Interagir. Como é que faz, gente? Mais cinco. Mais cinco? Não sei. Como que faz aqui, ó? Contar a história. Contar a história. Quê? Eu queria uma filha como essa? Eu não quero ter filho com você. Agora? Que eu disse que eu não te quero mais. Você quer ter filho? É isso que você está me dizendo. Gente, eu não quero ter ele mais. Sai. Eu não sei como é que faz. Eu não te quero mais, entendeu? Depois de pesquisas intensas, eu descobri que eu devo achar um padre. Meu Deus do céu, os cachorros que estão doidos. Enfim, eu devo achar um padre e ele vai divorciar eu do Suga. Só que tem um problema. Eu e o Suga. Cachorros. Eu e o Suga. Suga e eu não somos casados. Somos noivos. Como que você para se é noivo só? Eita, lasqueira. E agora, Suga? Como é que nós vamos fazer? Por favor, você pode me seguir? Você pode... Como que... Fica. Então fica. Não, mentira. Mover. Segue. Eu estava em cima, né, Suga? Eita, lasqueira. Vem cá. Vamos achar um padre. Vamos a algum lado bonito? Sim. Nossa, lindo. Você verá. Como é o outro lado da soterice. Suga. Você vai ficar soteira agora, rapaz? Cadê? Agora a gente tem que achar um padre. Botecária. Quero guardar. No, no, no. Harry Potter. Achei. O Tristan. O Tristan é um padre. É especial? Divorciar-se. Pronto. Não estás noivo. O quê? Não estás noivo. Não, não. Pera. Ele não falou nada. Então, gente. Ei, Cherry. Parabéns pelo teu noivado. Aí eu cliquei em divorciar. E é isso. Especial divorciar-se. Eu acho que pronto, gente. Não estou mais com o Sugar. Cadê o Sugar? Sugar. Ele não veio me seguir, não? Eu botei ele para me seguir. Acho que não veio, não. Deixa eu ir lá. Uai. Eu mal separei do homem e o homem já sumiu. Oh, meu Deus do céu. Cadê ele? Gente. Tá cheio de borboleta aqui, né? Nossa, eu levei um susto. Eu achei que o meu borboletário poderia ter vazado. Mas é essa plantinha aqui, ó. Ai, tu falando nisso. Deixa eu dar uma olhada no borboletário. Ah, que lindo. Tá, agora deixa eu achar o Sugar para ver como é que ele está. Vamos ver se a gente realmente já se separou. Vocês estão vendo ele? Eu não estou vendo ele. Vocês estão vendo? Mostra para mim onde que está a gente. Ah, ali. Não, acho que não é esse daqui. Esse é o Gary. O meu Sugar chama Eduard. Esse daqui? Sim, noivo Eduard. Eu não quero que você seja meu noivo mais. Gente, eu já cliquei em divorciar. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que é o padre? O padre lá não resolveu. Ai, que bonitinha essa isquinha, olha. Que gracinha. Aquele padre não resolveu o meu problema, não. E você é padre? Não. Tá fraco de padre aqui nessa cidade. Oxi. Gente, eu tentei de novo. Não está funcionando. O que eu posso fazer? Eu acho que eu vou casar com ele. Porque eu acho que eu tenho que dar uma aliança para ele. É isso? E eu sempre esqueço de comer. Estou sem comida. Ai, só tem esses docinhos. E eu vou dar aliança para ele. E aí eu vou tentar divorciar de novo. Se não der certo, se não der certo, aí só tem um jeito, gente. Quando é pesquisando. E esse jeito é meio triste. Então eu vou fazer canal de casamento. Vou dar para ele isso daqui. Para fazer. Depois o teu noivo. Mas eu já dei essa aliança para ele. Não deu? Eu não sei. Eu nem lembro. Eu vou tentar de novo para ver o que acontece. Acho que são só três mesmo. Agora vamos ver o que acontece, gente. Cadê o Sugar? Cadê meu ex? Vocês estão vendo meu ex por aí? Ele se perde dessa multidão. Não é ele. Esse não é. Cadê? Cadê o Sugar? Sugar? Aqui, aqui. Eduard. Eduard. É você, querido? Por favor, siga-me. Segue-me. Vem para cá. Ok. Mas não quero me mudar daqui. Olha. Que bom que você não quer se mudar. Porque eu vou casar com você. E aí? Cadê? Como é que faz a cala? Interagir prenda. Toma. Ficar em gata. Pronto. Casei. Gente, estou casada. E agora? Você não fala nada? Não fala nada? Eu seria mais feliz se passasse minha vida contigo. Está ficando aborrecido falar sempre a mesma coisa. Por isso que eu vou deixar de namorar você. Seu Sugar. Aqui o padre. Agora sim, gente. Aceitar a prenda? O que ele vai me dar? Ah, obrigada. Mas então. Eu estou querendo divorciar mesmo. Eu pensei que me amasse o meu marido Eduard. Pronto. Ele está bravo comigo. Olha, saindo faísca. Então, gente. Tchau, Sugar. Adeus. Foi muito bom o quanto durou. Mas você é muito mal-humorado. Não serve para mim. Estou solteira aí, galera. Cadê a galera? E agora, gente? Com quem eu devo me casar? Quem será que é fofo aqui, hein? Eu quero um homem romântico. Um homem fofo. Cadê? Tor. Meu Deus, o Tor. Gente. Presente disponível? Como assim? Vocês vão me dar presente? É porque eu casei? Mas eu acabei de me divorciar. Será que eu ganho presente? O que eu ganhei? Outro anel? Foi isso? Gente, todo mundo vai me dar presente. Eu quero me dar presente. O que é isso? Pedra? O que é que eu vou sacar essa pedra? Aceitar. Seis me... Nossa, mas casar é bom? Ué, casar é muito bom? Ganhei presente. Ué, menina. Agora não ganhei nada. Cadê? Quero mais. Podem me dar o presente aí. Todo mundo. Gente do céu. É muito presente. Alguns são bons. Quer dizer, um é bom. O resto é péssimo. Eu não vou fazer nada com isso. Muito obrigada, gente. Vocês são muito gentis, mas eu gostei das esmeraldas, ok? O que você tem aí, moço Pikachu? O que você me deu? Barro? Clay? Gostei, hein? Gostei desse moço também, inclusive. A brusinha dele é de Pikachu. Será que ele é uma pessoa legal? Conversar com ele. Ah, sério? Não tinha ouvido. Ai, ele é simpático, gente. Olha, ele é simpático. Gostei, hein? Mas eu acho que eu não vou escolher meu próximo marido ainda. Porque nós temos que expandir a vila para aparecer mais gente. Então é isso que eu vou fazer. Vamos começar a reformar as casinhas logo. É, isso aí. Galera, eu estava fazendo uma casinha. Só que aí, algo no meio me disse que ela deveria ser outra coisa. Vocês estão curiosos para ver o quê? Se liga só. Sim, galera. Eu fiz uma igreja. Eu não sei onde na construção que ela tomou esse rumo. Mas aí, eu achei que ficou melhor como uma igreja. O que vocês acharam? Acho que ficou muito bonitinha essa igrejinha. Porque aí, ela já fica virada para a praça da cidade. Acho que fica muito legal isso. Uma praça e uma igreja aqui. É, a praça eu ainda vou fazer, né? Tinha uma casinha aqui que eu destruí. Porque aqui eu quero fazer uma praça. Em breve eu vou fazer. E agora, falta o resto das casas. Falta muita coisa. O que aconteceu foi que ficou com menos casa, né? Eu destruí uma. Enfim, tem que achar o padre para botar ele para morar aqui. Tem que escolher uma porta para cá também. E eu vou botar uns banquinhos aqui, bonitinho. Para ficar tipo uma igrejinha mesmo. Bem pititinha. Uma capelinha, né? Tá, mas cadê o padre desse lugar? Cadê? Vocês estão vendo ele? Eu sei que ele é o Tristan. Tristan, o nome dele. É só ele que eu sei que é padre. Me dá uns presentes aí. Qual é o Bilbo? Olha que engraçado. O cara que tá com a skin de Bilbo. O nome dele é Bil. Legal, né? Da hora. Sim, Tia. Muito da hora. Cadê os padres desse lugar? Só tem um. E ele some. Achei. É esse daqui, ó. Da Nutella. Me segue, padre Nutella. Por favor, você vive aqui agora, ok? Defini como casa. Falou que não vai spawnar, mas eu sei que vai. Porque é isso que sempre acontece. Pronto, gente. Eu fiz uma engraçinha. Vou botar uma portinha nela. Será que essa portinha combina? Com uma igreja? Parece que combina, hein? Ah, gostei. Vou trazer uma dessa. Bom, galera. Já temos uma igreja. Já temos um padre. Agora só falta o boy certo. Vamos achar o boy certo pra Cherryzinha. Mas, pessoal, o vídeo já vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, por favor, deixa o like lá. As sugestões são sempre bem-vindas, por favor. Deixem nos comentários. Até o próximo. Ah, mas peraí. Tem tempo dos inscritos. Partiu. E os inscritos de hoje são... Wesley, Cerejo da Cherry. Neko Niko. Gabriel Almeida. Bela Gacha. Gêmeas Incríveis. E fofinha. Agora sim, galera. Muito obrigada pelas dicas, pelos comentários, pelo apoio de sempre. Se você ainda não está aqui no tempo, não desista. Continue comentando aí nos vídeos e me dando dicas, ok? E, bom, galera. Agora sim, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like lá, que é muito importante. Até a próxima, pessoal. Falou. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri.